Por acima de tudo o amor Hoje o programa Acima de Tudo o Amor vai falar de um tema que ele tem muito orgulho de saber que a nossa raiz, a nossa estrutura e o nosso hospital do amor nasce no interior, na terra do rodeio e com essa cultura do rodeio nós vamos fazer uma apresentação de um programa que vai mostrar para todo mundo como que existe, como que é importante essa família nossa do rodeio em abraçar as causas que o hospital do amor tem e necessidade de arrumar recursos, arrumar dinheiro para pagar a diferença que o SUS não paga e para a gente provar que o segmento nosso, que é o rodeio, tem na música sertaneja do meio que nós vivemos, tem muito sentimento e muito coração eu estou aqui com dois personagens importantes no segmento ao meu lado esquerdo aqui está o Almir Câmara, locutor de rodeio mais famoso do país e tem um dom que é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que ama não só o rodeio como ama o hospital do amor e faz parte de dois segmentos, hoje ele está aqui especialmente para ser o locutor da primeira noite da quarta edição do rodeio do bem, mas ele também faz parte da família da viola do bem e dos cavaleiros da fé e aqui está junto conosco para apresentar as campanhas, as ações, as criações que o segmento do rodeio, do agronegócio, do nosso segmento pode ter eu estou aqui com o Deizinho Belote, aqui à minha direita para falar da viola do bem e dos cavaleiros da fé eu vou começar, Almir, te perguntando para você relembrar aqui, quantos anos você já fez eventos de rodeio e quanto tempo você já está na família ajudando o hospital do amor Sr. Henrique, satisfação para nós é para mim, é um orgulho imenso fazer parte da família do hospital do amor e a gente ter criado através da ideia do Deizinho lá em Jabuticabau, o Viola do Bem, que quando ele me chamou e falou preciso fazer alguma coisa para o hospital precisamos nos doar mais para o hospital em Barretos eu falei, eu estou com você para o que deve é então, o Viola do Bem hoje é um braço estendido sempre é o hospital estou há 35 anos no rodeio eu acho que eu não vi ainda nenhum segmento de um esporte tão glorioso como o rodeio ajudar tanto como ajuda o hospital do amor a gente em vários desafios, em vários locais, em várias cidades e nós lá de Jabuticabau criamos o Viola do Bem para ser mais um braço dado ao hospital e caminhar aí com o senhor nessa batalha tão importante pela vida bom, vocês imaginam uma pessoa que tem 35 anos de história nesse segmento e que continua com esse olhar dele com essa vontade, essa paixão de achar tempo para isso porque ele é disputadíssimo o cachê dele o Brasil inteiro tem muitos rodeios e o Amiro hoje está vindo aqui como voluntário doando o seu cachê, inclusive porque não tem as pessoas se doam todo mundo se doa para isso aqui agora, nós temos de falar da oportunidade que e da criatividade que o Deizinho teve em criar esses eventos, Deizinho que você faz lá em Jabuticabau para o Hospital do Amor Senhor Henrique, então a gente faz o Viola do Bem estamos há 12 anos fazendo esse evento em Jabuticabau começamos com o primeiro show era João Carreira e Capataz e com muito medo muita insegurança de fazer e começamos com o apoio do hospital e fizemos um trabalho bem feito e honesto mostrando transparência para o povo que eu acho que é o que mais fortalece o nome do Viola é trabalhar com o hospital que tem um nome firme sério, honesto consolidado junto com o que a gente propõe em fazer no Viola do Bem então a gente está vindo a 12ª edição esse ano sempre com muito sucesso então eu acho que esse nome Viola do Bem que é uma marca que eu até registrei quando a gente fez o primeiro ano pegou muito força eu falei não, vamos registrar essa marca porque alguém vai querer tomar isso de nós é é porque toda cidade do interior tem a cultura que nós temos Barreto, Jabuticabau então você foi muito hábil nisso mas Deizinho além do Viola do Bem depois nós vamos apresentar também um outro projeto que você se apaixonou e que também foi ajuda ao Hospital do Amor que é os Cavaleiros da Fé como é que é esse projeto? Cavaleiros da Fé de Jabuticabau eles fazem uma romaria todo ano de Jabuticabau até a Aparecida do Norte e eles estão de mula de mula 580 quilômetros 580 quilômetros em cima de um burro e de uma mula e aí a gente acompanhando esse trabalho deles que é uma turma toda de Jabuticabau a gente viu também a seriedade e a vontade deles ajudarem alguém uma entidade as entidades então a gente se propôs em participar junto e fazer essa união pra ajudar o hospital e as igual a esse ano a gente vai ajudar as instituições ligadas ao hospital igual a alojamento Mário Paulino sim é nós a gente a gente está querendo quando a gente tem esse programa Almir aqui pra você desentender a gente quer também transmitir pras pessoas que estão nos assistindo que é possível ele também fazer uma ação como essa pra aquela instituição na cidade dele ou na cidade vizinha dele que trata as pessoas por amor o coração dessas pessoas que vocês estão vendo aqui eles estão impregnados por amor não é um ano nós estamos falando de 12 anos pra vocês entenderem por uma única razão por eles saberem que todos aqui são tratados iguais por saberem que todos aqui são tratados por amor e essa é a motivação que nasce no coração de uma pessoa que são aqui nós estamos falando de um artista e de um empresário que tem o tempo deles pra contar os minutos mas eles saem atrás eles se humilham eles trabalham eles pedem eles tem uma ação é assim só por amor eles são movimentados eles não são movimentados porque vai ganhar mais dinheiro porque eles eles ganham dinheiro muito bem na profissão que eles têm mas ele tem convicção vizinho que você fazendo a sua ação você está dando um remédio melhor você está dando um tratamento melhor pra uma pessoa isso é verdade ou eu estou exagerando é com certeza Henrique até eu passei eu comecei há 12 anos fazer o Viola né e depois em em 2019 eu tive um problema de garganta então eu passei por químio por rádio por todo por todo esse processo então além de eu ajudar eu sei o que é o tratamento eu senti na pele o tratamento então isso nos dá mais força em fazer o bem em fazer com amor pra gente arrecadar o máximo porque a gente sabe a necessidade e a dificuldade de quem está em tratamento de quem está passando por aquele momento que a gente isso daí é uma pancada a gente não espera então a gente tem que ter muita fé muita amor pra conseguir e correr atrás pra ajudar quem está passando por esse momento olha e muita gente que está nos assistindo viu Henrique eu queria até dizer assim não espere isso acontecer na sua família não eu tive problema com meu avô foi tratado no hospital minha mãe meu tio ressentimento de agora muito bem tratado no hospital o meu amigo né então assim sofreu problema na pele não espere acontecer com você hoje eu tive uma experiência que eu queria passar pra vocês o nome hospital de amor diz tudo quando você pisa aqui nele e eu fui no Madre Paulina hoje e vi o amor que as pessoas além de ser tratadas elas são assistidas e bem-vindas aqui o coração aqui é muito grande é muito cheio esse homem essa pessoa que está do meu lado seu Henrique e tantos colaboradores do hospital que estão por trás dessas câmeras fazendo tudo e se doando então não custa nada você se doar um pouco como eu o Deizinho o Tony dos Cavaleiros de Fé e tanta gente que se doa por esse Brasil então obrigado e faça acontecer você também Almir vão dizer escolher um peão Jair Honório escolhe um aí não pode ser o Henrique Prata na cela americana que eu já narrei muito eu já narrei muito então vamos pode mas não pode cair o peão tudo pronto o amor acima de tudo é aqui tá pronto ele é o grande Henrique Prata ele vai sair esse pecuarista o administrador do hospital do amor tá tudo pronto animal romance da WR do Valtinho do Roberto Biasi abriu a porteira lançou levou nas duas espora puxadinha trouxe deu cabresto em cima da pinta controlou legal Henrique Prata pode 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 pegar tá bom demais o peão não caiu aí Almir esse é pra vocês verem o que significa ter esse essa capacidade de fazer a a montaria do peão ser enaltecida ser valorizada e por isso o hospital do amor tem dividiu com vocês um pouco essa alegria e eu tenho muito orgulho que muitas vezes eu montei e me emocionei de ver o Almir é narrando a minha montaria já narrei e graças a Deus é eu tive tive momentos de muita euforia de muita grado porque essa adrenalina de montar num animal chucro um animal pra te derrubar ela faz parte do meu DNA que nasci com coração valente e adoro desafio né Almir agora eu estou no desafio de tocar um projeto que era do meu pai e da minha mãe mas que eu tenho muito orgulho e quero dividir como vocês estão nos assistindo como a misericórdia de Deus é grande eu não tenho noção do que eu estudei pra nada do que eu faço mas eu tenho a presença de Deus quando eu vejo pessoas como o Almir Cama e como Deizinho largar as suas atividades e vim mostrar que eles também fazem parte de querer que tenham mais vida e ajudar a gente a dar o tratamento certo pro paciente esse é o orgulho do Hospital do Amor essa é uma das missões mais bonita que eu já vi a gente somar com forças de talentos como esses talentos que eu estou dividindo com vocês em prol de salvar vidas por acima de tudo o amor o amor o amor o amor Legenda Adriana Zanotto